Tem com as perguntas também, viu? Vocês que estão aí, Sandin, Irimar, Franco, Maristela, Fred. Vamos lá. Olá, pessoal. Mais um evento Abrafac. Muito feliz de estar aqui com vocês e de saber que a gente está trazendo conteúdo relevante. Hoje, nós trazemos o tema A série ISO 41.000 e o alinhamento com os 17 ODSs da ONU. Eu, Maristela Serpejante, que sou diretora de eventos, tenho o prazer de falar que o Mauro Sérgio Campos, nosso vice-presidente, vai receber a nossa convidada. Mas antes dele falar isso com vocês, dele começar, vamos aqui ver um pouquinho da nossa visão e missão. Qual é a visão da Abrafac? Tornar claras e estratégicas as atividades de Facility, Facility Management, Property e Workplace no mercado brasileiro. E a nossa missão? Promover a capacitação e o reconhecimento do profissional de Facility Management, Property e Workplace, atuando como protagonista e catalisadora no desenvolvimento do setor frente a mercados, governo e sociedade. Por isso é tão importante você se associar e se juntar a esse time de profissionais que querem reverdadeiramente fazer esse segmento crescer cada vez mais. E quem nos apoia muito nisso, e a gente precisa realmente agradecer e trazer os nossos patrocinadores, Bras Anitas e New Work, nossos patrocinadores Diamante, nossos patrocinadores ou Vivante, Sodexo, e o nosso patrocinador Prata, Genetec, InfraSpeak, Atie, Spartan, e também temos Atlas Schindler. Então, gente, não fique de fora da Abrafac. Aqui você vai ter conteúdo relevante, troca de experiências e muito network. Agora fica aí com o Mauro Campos que vai apresentar a nossa convidada. Um beijo grande para vocês e até mais. Boa noite a todos. Todos sejam muito bem-vindos a esse webinar da Abrafac. Cumprimento a todos que estão nos assistindo, que estão curtindo, compartilhando os nossos eventos, participando através aí do YouTube, mandando suas perguntas durante a apresentação vão fazendo suas perguntas que nossa equipe vai coletar e teremos um bate-papo muito interessante porque o tema é vasto. Vocês já viram muitas vezes a Abrafac falando desse tema, que é um tema que é muito pertinente para o mercado de FM e para nós, profissionais de FM. Eu quero chamar aqui a engenheira, mestre e doutora pela Politécnica da USP, também coordenadora executiva do CBCS, que é o Comitê Brasileiro de Construção Sustentável, a nossa querida Clarice Degani. Clarice, é com você agora para a gente bater aquele papo gostoso. Obrigada, Mauro Sérgio. Obrigada, Abrafac, pelo convite, pela calorosa recepção. Vou compartilhar aqui a minha tela. Eu gostaria só que vocês confirmassem se deu certo. Sim, estamos vendo. Bom, imagino que vocês já tenham discutido bastante o assunto das mudanças climáticas, da sustentabilidade. Esse tema já vigora há muito tempo. Só que eu acho importante, antes de eu começar a falar sobre o alinhamento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU com a série de normas ISO 41.000, da gente dar uma... Na verdade, a gente está sentindo muito agora tudo aquilo que a gente previu há 10, 15, 20 anos atrás. Eu estou aqui em São Paulo, está caindo a maior chuva com um ventão, a gente tem frio e estamos em outubro. Então, as consequências das mudanças climáticas, elas já são muito percebidas por todos. Não se precisa mais dizer que elas vão causar impacto na vida do ser humano e no ambiente construído, que é o foco do gerente de facilidades. Então, quando eu tenho essa mudança climática acontecendo, os seus efeitos já vigorando, e com essa tendência disso se agravar, a gente percebe que as edificações e as cidades vão precisar suportar a consequência das mudanças climáticas. Então, quais são essas consequências? Serão o calor extremo, o frio extremo, ventos extremos, tudo extremo, as enchentes, que já eram usuais e agora se agravam, os grandes incêndios. Então, recentemente, a gente viu tudo isso acontecer, acho que nos dois últimos dois meses, tudo isso aconteceu. Então, assim, não tem mais que dizer que isso vai acontecer, não é premonição, não é bola de cristal, já chegou, então isso já é fato. E o gerente de facilidades, ele está no comando de tudo isso, porque ele que tem que ser resiliente, é esse ambiente construído que ele gerencia que precisa suportar tudo isso, que precisa ser perene com relação a esses aspectos. Uma outra coisa, que os gerentes de facilidades têm que estar atentos, é com essa tendência do aumento populacional. Então, as pessoas estão vindo para as cidades, elas continuam vindo, e essa população tem aumentado. Isso sobrecarrega as infraestruturas, e mais uma vez, o gerente de facilidades precisa lidar com essa situação toda. Um outro aspecto que mudou muito nos últimos cinco, dez anos, mas que com a pandemia ficou... A gente tem muita sorte, porque há um tempo atrás a gente dava aula e a gente ficava fazendo essas previsões, agora não tem previsão nenhuma. Teve uma pandemia, e com a pandemia a forma de usar e ocupar os espaços precisou se adequar e se adaptar muito rapidamente. Então, quem tomou conta disso mais uma vez? O gerente de facilidades. Então, na hora que cai aquele toroi, começa toda a enchente, começa a encher o subsolo, o gerente de facilidades que vai tomar conta. A hora que mudou a forma de ocupar os espaços porque o pessoal correu por causa da pandemia ou voltou de uma forma desordenada, quem é que vai gerenciar esses ambientes? É o gerente de facilidades. Então, o grande gestor da sustentabilidade do ambiente construído é o Facilist Manage, é a turma do EFM, são vocês. Então, a responsabilidade é muito grande de contornar esses riscos, de mitigar esses riscos, de ser resiliente, de passar tranquilidade para as pessoas que estão ali naquele espaço que vocês gerenciam. Então, a gente percebe que houve uma mudança muito grande em escola, em ambientes de trabalho. Vocês não gerenciam as residências, mas as residências também precisaram se adequar para receber as pessoas que estão fazendo esse home office. A tecnologia, as infraestruturas todas precisaram ser remodeladas. Então, é muita coisa. e o grande desafio é que tem que ser rápido. Essa adequação tem que ser rápida. A gente percebeu nas universidades que tiveram universidades que em uma, duas semanas já os professores já começaram a adaptar as suas aulas, já começaram a fazer. E a gente tem casos de outras universidades públicas que ficaram um semestre sem aula, mesmo tendo uma área de EAD lá dentro. Então, assim, você fala assim, meu Deus, eu tinha uma área de EAD divulgando cursos de educação à distância e essa turma não conseguiu capacitar os professores e colocar a infraestrutura adequada para a coisa acontecer. Então, o cara de Facilites ele tem que estar sempre olhando lá na frente e correndo atrás das coisas porque na hora que ele está olhando lá na frente ele olhou para cá e o negócio já mudou. Então, vocês têm que fazer mágica. Antes a gente dizia isso, agora não precisa nem dizer, está todo mundo sentindo na pele. O negócio é vocês se fazerem valorizar. A moça, se eu não estivesse aqui, estava tudo lascado. Isso que é o mais importante. Bom, aí eu coloquei o slide da pandemia, não tem como não colocar o slide da pandemia. E aí, as questões de conservação, limpeza, higienização, as rotinas, portaria, acesso, tudo isso foi afetado. E foi afetado de uma forma permanente, porque a pandemia a gente torce para ela se ir amenizando, as pessoas começarem tirar a máscara e tudo mais, mas muitos hábitos bons, né? Tipo, que os nossos pais nos ensinaram, que estavam meio esquecidos, né? Eles voltaram, né? Então, muita coisa vai ficar. Então, a gente teve um ganho muito grande, né? Então, não vamos ficar só lamentando, a pandemia foi trágica, né? Ainda está aí, mas a gente tem que ver que ela trouxe muitos ganhos, né? E uma valorização muito boa para o profissional de facilities. Isso eu acho que também é uma coisa que precisa ser lembrada. Bom, eu gosto de, ops, eu gosto de lembrar duas coisas quando a gente vai falar de sustentabilidade. Uma é que vocês atuam aqui numa área, numa etapa muito longa do ciclo de vida do edifício, né? Mas que antes de vocês entrarem houve um planejamento, uma concepção de projetos e o ideal antes de algo ser edificado que vocês tenham sido consultados, né? Então, essa questão do gerenciamento de facilidades, ele tem que entrar, esse profissional tem que entrar na concepção dos projetos. Eu gosto de lembrar isso, porque você só dá sustentabilidade para aquela fase maior, que é a fase de operação, né? O uso, operação e manutenção do edifício, se você estava presente no início e ajudou a dimensionar os espaços, os fluxos, as necessidades de conservação, limpeza e manutenção daquele espaço construído, que vai ser edificado. E aquela ideia de fim de vida, né? No final, porque muitos de vocês às vezes estão em edifícios que já estão ali num final do ciclo de vida, Já fizeram várias reformas, estão ali tentando fazer uma extensão, né? Da sua vida útil e vai haver uma transição para um espaço novo. Então, vamos tentar fazer uma desconstrução daquele espaço, buscar aproveitar na melhor forma possível aquelas instalações, aqueles sistemas, aqueles materiais, aqueles componentes que estão ali, né? Então, eu acho que o gerente de facilidades é um agente que pode atuar nessa área também. Então, eu não quis tirar esse slide porque eu achei que ele era interessante para ter essa visão de ciclo de vida, porque isso é sustentabilidade, né? A sustentabilidade em francês, eu não sei se vocês, se tem alguém aí que fala francês, mas quando na sala de aula eu pergunto assim, ah, como é que é sustentabilidade em francês, né? Aí a turma vem com o sustentabilité, né? Mas, na verdade, sustentabilidade em francês é durabilité, desenvolvimento sustentável em francês é développement durable, então o sustentável é durável, é o perene, é o que permanece útil ao longo do tempo, o maior tempo possível, isso é ser sustentável, isso é se sustentar, né? Não é abraçar árvore e tudo mais. Bom, a natureza não é um provedor infinito, então a gente está usando recursos o tempo inteiro para limpar, para conservar, para substituir, para repor, para manter, né? E a gente está gerando resíduos o tempo inteiro, então tanto a natureza não consegue prover para a gente infinitamente, quando a gente não tem espaço para tudo aquilo que a gente está descartando, então esse olhar de ciclo de vida e de entradas e saídas, né? Que essa entrada uma hora vai acabar e que essa saída uma hora não vai ter lugar para colocar, eu acho que também é uma visão importante de sustentabilidade que tem tudo a ver com o ambiente construído e a atividade do gerente de facilidades. Então esse slide aqui é mais que para a gente achar outros sinônimos para a palavra sustentabilidade, né? Porque a gente está em 2021, esse movimento de desenvolvimento sustentável ele já é antigo, tanto é que o pessoal já está falando em ESG, quer dizer, estão mudando os nomes um pouquinho, era qualidade, foi para a sustentabilidade, aí fala de desempenho, agora é o ESG, no final é tudo mais ou menos a mesma coisa que eles vão mudando o nome só para ninguém esquecer que tem que cuidar dessas coisas, né? E alguns sinônimos, né, são interessantes para as edificações que eu acredito neles. Então o primeiro é esse mais durável, então se é sustentável, não é mais verde, é mais durável, é mais saudável, é mais econômico, é mais confortável, é mais integrado às cidades, é mais acessível, é mais seguro, é mais resiliente, né, a gente está falando da questão das mudanças climáticas e tem um baixo carbono, né? Então eu tenho que ser resiliente porque a mudança climática vai acontecer, eu tenho que ser resiliente à consequência dela. mas eu também tenho que me tirar um pouco para eu diminuir um pouco essa mudança climática que eu estou causando, né? Esse slide agora que eu mostrei para vocês, ele é um slide da minha dissertação, da minha tese de doutorado, que eu defendi ela em 2010, porque eu sou engenheira civil de obra, de formação e de sistema de gestão da qualidade, ISO 9000, e do 14, mas para obra. E quando eu fui fazer o doutorado, a temática de sustentabilidade em obra, em construtora, já estava um pouco esgotada em 2010, eu trabalhei com certificações e eu falei assim, ah, vou me aventurar para o ambiente construído, porque começaram a aparecer muitos trabalhos dizendo que, olha, aquele edifício certificado, ele está consumindo mais energia do que aquele que não é. Então começou a ter muitos estudos dizendo que a forma de uso dos espaços que foram projetados para serem eficientes, não estavam correspondendo muito àqueles planos. Uma outra coisa, um experimento que aconteceu com o pessoal da Federal de Santa Catarina, foi que eles construíram uma casa sustentável, um protótipo de uma casa sustentável, e colocaram uma família lá e informaram, olha, a gente quer avaliar o comportamento de vocês, o consumo de vocês nessa casa, ela é uma casa sustentável, ela é uma casa eficiente, o vidro é eficiente, o telhado é eficiente, tudo é eficiente, automatizada, beleza, e durante um semestre. Ok? Ok. E, em paralelo, numa outra residência convencional, havia uma outra família onde eles também estavam monitorando esse consumo. Era uma casa semelhante, uma família semelhante, com comportamento semelhante, haviam grandes semelhanças entre as duas unidades habitacionais. E, curiosamente, depois de seis meses, a casa eficiente consumiu mais energia do que a casa ineficiente. Porque a família da casa ineficiente sabia que havia um processo de comparação, então eles tentaram economizar energia. A família da casa eficiente falou assim, a minha casa é eficiente, eu não preciso fazer mais nada, a casa vai farar tudo por mim. Então, o que provou isso? Provou que, lógico, os projetos são importantes, os sistemas são importantes, tudo isso é muito importante. Mas a atitude, o comportamento, o comprometimento do usuário é o que vai dar o tom. Então, eu posso ter um edifício antigo, obsoleto, e ele pode ter desempenhos eficientes. E tudo isso passa pela mão do gerente de facilidades. E, quando eu fui fazer o meu doutorado, eu falei assim, eu vou fazer, então, no ambiente construído. E vou montar um sistema de gestão no gerenciamento de facilidades e achar quais são os indicadores de sustentabilidade relevantes. Só que eu não entendia nada desse mundo de vocês. Na verdade, eu nem entendia direito o que era um gerente de facilidades. Então, eu fui fazer o curso lá com o professor Moacir e aprender o que era gerente de facilidades, parará e tal. E aí, tinha esse conceito, o edifício, o negócio, as pessoas, os processos que interrelacionam todos eles. Aí, na hora que eu fui olhando, olha, o que o gerente de facilidades faz? Com relação ao edifício, ele opera as instalações físicas. Com relação ao edifício e o core business, ele faz a gestão da infraestrutura e os serviços de apoio a esse core business, a esse negócio central. Com relação ao core business e as pessoas que estão lá, o gerente de facilidades faz a gestão do ambiente de trabalho. E olhando tudo isso, ele faz a gestão do edifício enquanto patrimônio imobiliário. Isso é sustentabilidade pura. Isso são todos os conceitos dos slides anteriores. Então, o gerente de facilidades, na verdade, ele é o gerente da sustentabilidade, ele é o gerente da perenidade, da durabilidade, do bom desempenho daquele espaço construído. Então, eu não consegui nem separar as coisas. Olha, o gerente de facilidades, ele agora precisa fazer isso, isso, isso. Não. A atividade dele é uma atividade de gestão de indicadores de sustentabilidade pura. O que eu fiz foi elencar quais seriam esses indicadores e, como é um trabalho acadêmico, separei esses indicadores nos grupos baseados na bibliografia. Mas eu tive esse entendimento que, puxa, estou no lugar certo. O gerente de facilidades é o cara que vai conseguir dar perenidade, sustentabilidade, a tudo aquilo que eu, que estava estudando projeto e canteiro de obras, disponibilizei. Então, a gente fez tudo, estudou, simulou, não sei o que, colocamos a melhor coisa para operar. Mas se eu não tiver esse gerente de facilidades fazendo essa gestão e olhando para esses indicadores, eu vou ter lá, vou continuar tendo um monte de alunos fazendo monografia, ITCC, dizendo que prédios certificados têm baixo desempenho. Isso é horrível. Se vocês forem procurar, tem um monte, porque o pessoal gosta de fazer uma polêmica. E o pior é que acha o local para ver a polêmica, porque realmente isso acontece. A responsabilidade está no gerente de facilidades. Bom, então, vamos aqui para o que a gente fez. Então, nós estamos participando do comitê técnico da ISO, que tem que fazer esse alinhamento da família de normas da ISO 41001 com os ODS. mas antes de falar dos ODS, eu vou mostrar para vocês um vídeo do que são os ODS, porque eu acho que é melhor do que eu ficar lendo o que está escrito em cada um desses 17 itens aqui. Mas antes de pôr o vídeo, eu vou só traduzir aqui. SDG, porque é Sustainable Development Goals da ONU. Aqui no Brasil, a gente fala ODSs que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos. Então, o nosso trabalho desse Task Group da ISO é justamente alinhar as atividades de gerenciamento de facilidades com essas 17 ODSs. Quando a gente olha para a sustentabilidade teórica pura, que foi o que eu falei até agora, a gente entende que gestão de facilidades é totalmente sustentabilidade, é a gestão da sustentabilidade do ambiente construído. Mas na hora que a gente olha para essas 17 ODSs, tem algumas que são muito abrangentes, parece até que a gente não tem nada a ver com isso, por exemplo, o objetivo 1, erradicização da pobreza. O que o gerente de facilidades tem a ver com a erradicação da pobreza? Ah, indiretamente, diretamente, ele só tem que demonstrar consciência. Então, o nosso trabalho foi olhar para cada uma dessas 17 e entender, olhando os requisitos da ISO, das normas da família ISO 41.000 e ver qual seria esse alinhamento. Mas para vocês se sensibilizarem e terem um contato maior com essas 17 ODSs, que ainda não teve, eu vou pôr um videozinho aqui para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Vou pôr um new share aqui. Vocês me digam se foi. Sim. Sim. Sim? É... O som está aí, é isso. é uma organização com goals de paz e desenvolvimento de sustentabilidade em todo o mundo sua missão é grande, mas estamos dividindo isso em 2 minutos 70 sustentabilidade de desenvolvimento, vamos ver com eles, porque o mais que você conhece em alguns lugares do mundo hoje, pessoas estão vivendo em um dólar a dia que não é como isso é, então 1. Eliminar a pobreza e 2. Rootar o açúcar no mundo 800,000,000 pessoas hungry se você gostar de saber 3. Health e bem-estar E getting com as pessoas a careza que elas precisam Learning in school or the heart of gold for Education opens up minds and doors Goal number 5 São empoderam mulheres e mulheres So que elas possam ter as mesmas as期mas os meninos No. 6. People need o agua que está usando Por sanitation que expor doença Carbon-free energia é goal number 7 E como fazer é um question que está vindo But if we put our minds together and work hard We can find a solution, I'm guessing 17 Sustainable Development Goals To improve life all around the globe Protecting human health and the environment Whatever bed we make, we gon' have to lion it 17 Sustainable Development Goals To improve life all around the globe Protecting human health and the environment Whatever bed we make, we gon' have to lion it Now imagine that you work all day for no pay Economic growth and decent work is Goal 8 Goal number 9 is to foster innovation In infrastructure and industrialization Goal number 10, inequality reduction 11 is sustainable city construction 12, well that's sustainable consumption So what we use matches up with production Goal 13, calls for urgent action To combat climate change cause we know it's happening 14, protect life on the seas 15, protect life on land Goal 16 is for peace and justice All over the planet, they're in high demand And the final goal, number 17 It's the critical factor, the heart of the machine It's to strengthen the way we achieve these goals Of sustainable development around the globe 17 Sustainable Development Goals To improve life all around the globe Protecting human health and the environment Whatever bed we make, we gon' have to lion it 17 Sustainable Development Goals To improve life all around the globe Protecting human health and the environment Whatever bed we make, we gon' have to lion it Você tá no mudo, eu agradeço. Isso. Ups, peraí que o homem entrou aqui no negócio aqui. Peraí. Não, essa, essa. Ele entrou a Lady Gaga aqui. Desculpa aí. Agora tá certo? Tá o slide? Sim? Bom, então esses são os 17. Quem canta aí? 17, 17, 17, 17. Bom, então a gente percebe que alguns desses 17, né? Objetivos de desenvolvimento sustentável, são muito agente. Então, quando você procura na internet os vídeos dos 17 ODS, tem muitos que tem muita gente e tal. Esse eu gostei bastante porque se mostra vários edifícios, né? Então, se você for seguir nos 17, você de cara já vê quais que tem mais a ver com a parte das edificações, com a parte do ambiente construído, né? Então, já ajuda um pouco a fazer essa triagem aí, pra olhar os 17 e ver quais que estão muito na nossa mão, tá? A ISO, né? Ela fez com todas as suas normas, né? Comitês, grupos de trabalho, pra fazer justamente essa identificação das... De onde que esses requisitos dessas normas ISO se alinham com os 17, né? Então, esse estudo levantou, em maio de 2020, 3.717 alinhamentos, né? Com as ODSs. E esse nosso grupo de trabalho, né? Do Comitê Técnico 267, do WG1, que é esse que vocês já estão ouvindo falar, vocês participam lá, né? Do comitê, da BNT. Nós estamos aqui nesse... No grupo do TR41019, que está elaborando o relatório técnico para o 41019, que ele tem o título do papel do Facility Manager na sustentabilidade e na resiliência. Eu achei que foi muito legal, porque eles reforçaram a palavra resiliência, né? Que é absorver o impacto da mudança climática. Então, a primeira coisa que a gente fez foi quais normas da família ISO 41 se alinhavam a quais ODSs. Quer dizer, a gente fez o que a ISO já tinha feito com as outras famílias de normas. A gente montou uma matriz, né? Então, nessa matriz, a gente colocou os 17 ODSs. A gente colocou a 41001, né? Que são os sistemas. A 410011, que é o vocabulário. O guia estratégico, né? De fornecimento, a parte dos suprimentos. A 4100... Desculpa, a 12. A 410013, né? Escopo, conceitos e benefícios. A 410014, que é a parte de estratégias. A 15, que é de comportamentos. E a 16, que é a de tecnologia. Essas três últimas são as que ainda estão em elaboração, né? E a gente foi marcando esses alinhamentos com três formas de se ver. Uma forma era a consciência. Então, por exemplo, o não à pobreza, a erracadização... Gente, eu sempre esqueço como é que fala erracadização da pobreza. Erradicação. Erradicação da pobreza. Aqui está marcado como zero. Mas não quer dizer que a gente também não tenha envolvimento com isso. Mas tudo aquilo que a gente só tinha que ter uma consciência e usar essa informação apenas na comunicação, no conteúdo, ficou como zero. E a gente marcou aquelas que tinham benefícios ou impactos diretos e indiretos. Com os requisitos de cada uma dessas sete normas da família ISO 41.000. Então, a gente percebeu que, para cada uma delas, a gente foi marcando quais que tinham esse alinhamento direto e indireto. Então, a gente marcou os dois e a gente encontrou 57 requisitos que a atuação nesses requisitos interferem diretamente com esses 17 ODS. Então, nessa matriz, vocês conseguem ver o que a gente identificou. Isso não foi muito fácil de marcar, porque foi um dever de casa, cada país fazia a sua ideia. Então, eu dei as nossas sugestões, mais brasileiras. E aquilo, se é direto ou se é indireto, também ficou muito subjetivo. Mas, de modo geral, consensuando, a gente chegou nesses 57. Então, o que acontece? A gente acrescentou esses 57 e esses 57, dos 3.717 que já existiam, aumentou 1,5% do alinhamento das normas ISO aos 17 ODS. E o que a gente está fazendo agora? Agora, a gente está fazendo o contrário. Então, a gente falou assim, o que os requisitos da família ISO 41 tem que dizem respeito às 17 ODS? Aí, agora, a gente está fazendo o inverso. O que que esses, olhando para esses 17 ODS, o que que a gente poderia incrementar nos requisitos dessas normas para que a gente passe a atender os 17? Então, o que que o olhar para essas 17 ODS nos agrega, de coisas que a gente pode começar a fazer, ações que a gente pode começar a tomar, ou a incentivar, ou a sensibilizar as pessoas. Então, a gente está nessa tarefa aqui, agora no segundo semestre, né? Que é olhar esse alinhamento. A gente está olhando para cada um dos 17, para questões de objetivos e funções da organização. Depois, a gente está olhando para pessoas, lugares, processos, ambiente construído, qualidade de vida e produtividade do core business. Então, a gente já fez essa tarefa, a gente colocou lá textos, para primeiro a gente dar, tipo, uma conceituada, né? O que que é, o que são os SDGs no Facilities para a organização, para as pessoas, para o lugar, para os processos. Então, a gente está hoje nessa etapa. E aí, quando a gente terminar também, se vocês me convidarem, eu conto para vocês. Mas, na verdade, vocês também participam de tudo lá, então vocês já vão saber. Bom, eu fiz um resuminho agora para a gente terminar, que eu tenho agora cinco minutos. Quais são as oportunidades também? Então, na hora que a gente faz esse alinhamento, a gente não está só buscando, teoricamente, olhar para a família de normas e incrementar elas, ou fazer um entendimento delas no olhar dos 17 ODS. A gente tem que aproveitar isso como oportunidade de valorizar o trabalho dos direitos de facilidades, porque se está na moda falar em ESG, se está na moda falar dos 17 ODS, né? Se está na moda fazer relatório de sustentabilidade das organizações, a gente tem que tirar proveito disso e valorizar o trabalho dos direitos de facilidades, porque é ele que está cuidando efetivamente desse assunto, né? Então, eu vejo quatro áreas que podem ser valorizadas quando a gente faz esse alinhamento com essas ODS, né? Com esses conceitos de sustentabilidade. Um é mitigar risco de não atender responsabilidade legal. A gente sabe que é responsabilidade legal. E agora que eu preciso de ter resiliência, que os riscos estão aumentados, que vai ter mais alagamento, mais vento, mais tudo, mais responsabilidade em cima da saúde das pessoas com as pandemias, o meu risco enquanto gerente de facilidades aumentou. Então, é uma grande oportunidade trabalhar essas questões. Adesão e valoração no mercado financeiro. Então, se você está fazendo a gestão de facilities, de uma organização que tem ações no mercado financeiro, essa organização está sendo pontuada, né? O valor dela de mercado está sendo pontuada em função do lugar que ela ocupa, das atividades que ela presta, naquele ambiente que vocês gerenciam. Então, aí está mais uma oportunidade de ser eficiente na atividade de facilities. Compliance. Ah, eu acabei que eu esqueci que eu coloquei os slides para cada um deles. Estou aqui falando de cor. Então, aqui tem, na parte de mitigação de riscos, está Código Civil, Lei de Crime Ambiental, gestão de riscos, segurança e saúde, né? Segurança do trabalho e saúde ocupacional. A parte do mercado financeiro, né? Então, a gente tem os princípios do Equador, né? Dos bancos. Os índices de sustentabilidade da Bovespa. Na parte de compliance, né? Na hora que você olha para aqueles 17 ODSs, você vê muito o quão importantes são as medidas proativas anti-corrupção, né? Então, também é uma coisa interessante para se agregar ao trabalho de gerenciamento de facilidades. Ética. Educação para conscientização socioambiental. A facilidade de acesso à informação, né? Também está na mão de vocês. E diálogo com as comunidades, né? Isso tem a ver com compliance. E, para encerrar, eu sempre gosto de remeter lá ao estudo que eu fiz, né? Em 2010, que é a medição do desempenho. Então, quando você tem um sistema de gerenciamento de facilidades, né? Quando você aplica a ISO 41001, o que você está fazendo? Você está fazendo o PDCA, né? Você planeja, você implementa, você mede, você analisa os seus resultados para poder melhorar continuamente. Então, essa questão de medir desempenho sistematicamente, que quando você está emitindo um relatório de sustentabilidade, isso te obriga anualmente a estar revisando e alcançando metas e colocando metas maiores. Então, agora a gente tem a meta zero energia, meta zero emissões, meta zero tudo, né? Então, você ter a 41001 implementada direitinho, você tem uma governança que vai te permitir ter essa sistemática de medir seus desempenhos e fazer uma comunicação mais efetiva. Porque eu acho que quando você comunica esse seu bom desempenho, essa sua melhoria, você valoriza o trabalho do gerente de facilidades. É isso, eu consegui nos 30 minutos. Convite tudo. Parabéns, Clarice. Esse desempenho da oratória que você dominou aí tão bem, merece todos os aplausos. Já te aplaudimos aqui adiantado. Não terminamos ainda o nosso webinar, não, pessoal, mas a gente já parabeniza a Clarice, porque foi fantástico receber essa enxurrada de informações e dessa forma tão estruturada. E eu imagino que na cabeça de vocês as coisas já estão se conectando aí, as sinapses a milhão, né? Todo mundo já cheio de perguntas aí para a Clarice. Tenho certeza que a gente vai ter bastante assunto para conversar daqui para frente. Clarice, muito obrigado. Eu queria aproveitar o gancho, Clarice, além de te parabenizar da apresentação, todos nós que estamos profissionais de facility management aí nos escritórios, alguns já retornaram do home office, estão trabalhando híbrido, outros ainda estão aguardando a liberação das suas empresas para voltar no escritório, mas a realidade do home office não vai ser interrompida, porque terminou a pandemia, aquela coisa toda, a gente vai deixar de ter home office. Se algumas empresas tinham no passado, terão muito mais agora, a partir da pandemia e após a pandemia, é uma realidade que veio para ficar. Aí algumas pessoas começam a se perguntar, Puxa, então, começa essa alguma notícia aqui e ali sobre o home office ter melhorado a sustentabilidade, ter melhorado o meio ambiente, carros deixaram de circular, pessoas deixaram de gastar energia no escritório. Como que a gente pode enxergar isso? Realmente é um benefício para as 17 ODSs, a gente agora trabalhar mais tempo em casa e menos tempo no escritório? Você mostrou tanto aí o impacto das edificações e tudo. Qual que é a tua opinião? O que você acha disso, Clarice? Eu vou até projetar as 17 ODSs de novo, porque, ó, a minha opinião, tá? Eu estou vendo que está sendo gravado, mas eu não sei qual... Eu vou projetar ela aqui, porque eu fechei aqui o slide, deixa eu voltar ele aqui e projetar de novo, para ficar mais fácil. Vamos falar com as ODSs abertas, né? Porque esse é o tema, eu acho que é até melhor. Deixa eu projetar aqui. Eu estou olhando e tentando descobrir aqui qual que é a proporção, né? Aqui, está projetado? Está, está projetado. Ó, a gente tem aqui... Erradicação... Ota, é que eu não dou conta dessa palavra. Erradicação. Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, Vamos lá. Crescimento econômico. Então, a... Opa, estou me... Negócio aqui. A um... Objetivo um, Objetivo dois, Objetivo oito... Três, vai. Três objetivos, Eu acho que o home office, Ele... Ele... Pode diminuir a necessidade de muitos serviços e levar ao desemprego. Porque você acaba consumindo muito, né? Então, pensando de uma forma que o capitalismo, Do lado bom do capitalismo, Que movimenta a economia. Mas a gente tem 17 ODS, né? Se a conversa está alinhada com os 17, Então, a maioria deles, né? Se eu passo 50% do meu tempo interagindo com pessoas, Usando um espaço, Que seja uma escola, Que seja o... O supermercado, Que seja o shopping, né? Se eu vou usar esses ambientes, 50% menos do meu tempo, Porque eu vou estar em casa, E usando um pouco minha casa a mais, né? Eu acho que eu reduzo as emissões de gás de efeito estufa, Eu acabo sendo mais eficiente com relação à contaminação que eu gero. Aí tem a contaminação na água, nos rios, né? Em casa, eu acho que a gente... Eu estou olhando aqui o ODS-12, A gente... Que é o consumo e produção responsável. Eu acho que em casa a gente acaba se alimentando melhor, A gente acaba usando menos elementos descartáveis, né? As cidades e comunidades, Aqui tem a... Aqui é a 11, tem a 9. Na verdade, é gostoso você colocar essas 17 E ir tecendo o raciocínio. Porque se eu não tivesse olhado elas, Eu te juro que eu acho que eu não ia ter falado que era 3. Eu ia ter falado que era mais. Eu nunca tinha pensado, mas realmente, O home office, podemos dizer que ele contribui Para os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, sim. Vai, conclui aqui agora. Interessante a gente olhar nessa perspectiva E vai saber de uma moda moderna, nova, de trabalhar. O trabalho híbrido vai ter um eco, viu? Ah, desculpa, eu tenho que ficar tirando, Porque depois que eu pus o vídeo, eu acho que deu um... Então, a gente tem essa perspectiva de que o home office, O trabalho híbrido, vem também, de uma forma, Ajudar, ajudar as pessoas até a retirar um pouco do estresse, Aquela pressão de enfrentar o trânsito todo dia Para ir para o trabalho e, de repente, tem uma saúde mental Aí ficando um, dois, vai até três dias em casa E os outros dois, três dias no escritório Parece que é uma coisa que realmente veio para ficar E talvez beneficie pessoas e também o mundo, não é isso? Continuando ainda nessa tocada E até porque você comentou Naquelas duas casas, né? Fazendo a comparação da casa eficiente com a família A outra casa normal com aquela família E, no fim, a casa que consumiu menos foi A casa convencional Porque aquela família sabia que estava competindo Pensando nisso, você imagina Que dentro do ambiente construído Divulgar, comunicar, deixar muito claro Claro para as pessoas Os consumos que aquela edificação tem O impacto que aquela edificação gera Muda as atitudes das pessoas A pessoa vai pensar Puxa, eu vou apagar aquela luz Porque assim o nosso andar Vai gastar menos que o andar de baixa E a gente vai ficar bem na competição De que andar consome menos energia Ou seja, mostrar o desempenho da edificação Contribui na atitude das pessoas E, portanto, contribui com as 17 ODSs Como é que você encara isso, Clarice? Sem dúvida Eu acho que comunicação é tudo Porque a comunicação, ela orienta Ela esclarece e ela lembra Porque, às vezes, você já entendeu Você sabe, mas você esquece Então é bom ter ela sempre ali Porque ela vai te lembrando Nós fizemos um trabalho O CBCS fez um trabalho com a Prefeitura de Florianópolis Recentemente, terminou agora esse ano o projeto E a gente fez uma gincana energética Então a gente juntou um monte de gente E a gente ficou fazendo uma caça à fuga de energia E a gente com post-it ia pregando Olha, esse computador está ligado E esse funcionário não veio trabalhar hoje Pá! Olha, essa luz está ligada e não tem ninguém Pá! E colocamos, e fazendo assim Vamos rodando e colocando tudo Depois a gente fez o cineminha Mostramos todas as ineficiências E comunicamos Depois o pessoal da Prefeitura fez os adesivos Dizendo, olha, vai subir um andar Não use o elevador Vá de escada Então a comunicação Ela orienta e ela é lembrete Eu acho que ela é fundamental E medir e comunicar esses números Criar essa competição Igual você estava falando da casa Cria a competição Porque todo mundo quer ganhar Todo mundo quer ser do time que ganha Então o primeiro andar competindo com o segundo andar A Secretaria de Educação competindo com a Secretaria de Planejamento Urbano Então rolou Foi muito bom Que bacana Bom saber disso Deixa eu dar um oi para a Maristela Porque ela está lá monitorando as redes sociais Monitorando tudo Sempre gosta de dar um oi, um boa noite Para a pessoa que está no YouTube Como é que está, Maristela? O pessoal do YouTube está sempre presente Falando que é super pertinente E assim E é uma delícia ouvir a Clarice falar E aí eu queria aproveitar esse gancho que você me deu O Maran está lá O Luciano O Rafael O Roberto Vilaronga Sempre pessoas que nos prestigiam muito As meninas Clara, enfim Mas eu queria fazer Aproveitar para fazer uma reflexão com você Clarice Se você acha que faz sentido Quando a gente Eu vejo, claro, o trabalho da FM como uma coisa muito estratégica E que muda a vida de pessoas mesmo E como é que eu vejo isso na erradicação da pobreza Que pode ser uma tarefa que indiretamente os FMs atuem Da seguinte forma A minha reflexão é a seguinte Quando nós conscientizamos Ou fazemos ações dentro das empresas Que levem as pessoas das empresas Os profissionais A se conscientizarem Eles podem levar isso para dentro da casa deles E quando isso acontece A cultura que começa a ser mudada dentro da empresa Acaba atingindo a sociedade E se isso acontece Nós atingimos quem está na ponta Que a gente melhora a vida dessas pessoas Isso faz sentido para você? Sim, claro E na verdade Se você olhar para cada um desses 17 Separadinho Você consegue chegar lá Você consegue fazer um alinhamentozinho que chega Quer seja por meio de uma estratégia De uma ação de comunicação De um programa de voluntariado Você consegue fazer uma série de ações Dentro do escopo Do gerenciamento de facilidades E atingir os 17 Por isso que eu disse assim Foi muito difícil Não colocar aquele tiquezinho em tudo Porque na verdade Quando eu Que já estava assim Puxa vida O facilidade é tudo De sustentabilidade Eu já saía Pôr no tiquezinho em tudo Pessoal, não, gente Vai com calma Tem que achar exatamente A linha na norma Que está falando Que é Né? Então Por isso que esse um aí Nem me atrevo A falar o nome dele de novo Porque eu erro toda vez E o 2 Eles ficaram meio que com zero Lá na hora do alinhamento Mas sem dúvida nenhuma Você sempre tem algum programa Alguma ação Que consegue Alcançar algum desses aí O mais difícil é o 14 e o 15 Que é o vida na água E o vida terrestre Porque se você for olhar É muito Não tem muito de poluição, né? Poluição está num outro aí Então você fica meio tipo Mas você consegue Você consegue todos E é só aproveitando Para passar de novo A voz para o Mauro A Helen Cubas Está dizendo Fantástico mesmo O Marcos Maran Clarice Muito bom A Soraya Duraíce Parabéns Então tem aqui o pessoal aí Gostando demais, né? Ali lá no Minha Vida de Facílios Aplaudindo bastante vocês Então Vão aqui Excelente vídeo Então Clarice Parabéns Continua assim Que está bom demais E Mauro é com você Muito obrigado Maristela Obrigado a todos Que estão aí na nossa audiência Tem uma pergunta aqui Do Fred Do Frederico Bemer Clarice Você acredita Que as 17 ODS Poderão chegar A um patamar elevado De aceitação Nos próximos 5 anos? Bom Aceitar Todo mundo aceita, né? Pô, a mão na massa É que Não é bem lá O que eu tenho percebido É que muitas organizações Têm feito os relatórios Alinhados nos 17 Porque na hora que você olha Para os 17 Eles cobrem muita coisa Então é um jeito Não vou dizer fácil Mas é uma forma De você estruturar As ações Os programas Que você vai fazer Então, por exemplo Se eu quero Se eu tenho uma organização E eu quero que ela seja completa Em termos de sustentabilidade E eu me alinho Aos 17 Né? Eu Como se dizem por aí Eu não deixo ninguém Para trás, né? Eu não deixo nenhum Objetivo para trás Né? Eu acho que sim O que eu acho é que sim Muita gente fala muito Sabe? Ah, legal Tem mesmo que fazer Tudo Mas Na hora que você vai medir Na hora que você vai criar Uma métrica A gente ainda não tem Resultados assim Muito consistentes Na verdade A gente precisaria ter Um marco Para mostrar o quanto A gente melhorou Porque se a gente não tem Uma referência Olha, hoje é o dia zero No dia zero eu estou assim E criar essas métricas Porque eu acho que isso Que é importante Senão você não consegue Nem mostrar O quanto você melhorou Né? Se você não tem aí Uma referência É verdade É verdade É bem completo Esse 17 E o fortalecimento Assim Aplicando A série ISO 41.000 Isso vai fortalecer O crescimento Dessa aceitação Das 17 ODS Continua perguntando Aqui o Fred Eu acho assim Nesse trabalho Agora de volta Né? Porque o trabalho de ida Que eu digo é Olhar para Para o que a gente já tem De requisitos Né? Nos textos das normas E ver Olha, a gente já faz Tá vendo? A gente faz isso Isso, isso, isso E isso é atender Essa ODS Aquela outra ODS O trabalho de volta Ele pode trazer Alguns Alguns elementos E algumas palavras Eu acho Porque às vezes A pessoa está fazendo Mas ela não sabe Que aquilo É ser sustentável Aquilo tem uma ligação Que aquilo pode ser valorizado Num relatório Porque às vezes Você faz E nem põe lá no relatório Mas se você sabe Nossa, isso aqui Eu estou pegando O objetivo 10 Das ODS Você valoriza Aquela ação Na hora que você alinha Alguma coisa Que foi consensuada Internacionalmente Porque eu acho Que a vantagem é essa A linguagem dos 17 ODS É uma linguagem Internacional Então na hora que você Alinha uma coisa Que você está fazendo Com essa linguagem Você se vincula A uma coisa maior Você faz parte Dessa Desse movimento global E aí valoriza E aí eu acho Que aí as pessoas São incentivadas E se na leitura Desses referenciais Dessas normas técnicas Essas palavras estão lá Se a gente conseguir Incrementar um pouquinho O texto Com essas chamadinhas Pode parecer perfumaria Mas a comunicação é tudo Se está escrito lá A pessoa alinha muito mais rápido A conexão é feita mais rápida Perfeito É isso mesmo Estou na mesma tocada Penso igual Temos um comentário aqui De uma Das nossas Ouvintes e assistentes Aí Dos nossos espectadores Que a Viviane Aparecida de Jesus Faz o seguinte comentário Traduzir os nossos números E resultados Demonstrando a conexão direta Ou indireta Com as ODS É fundamental Para demonstrarmos Nossa participação Nessa transformação É isso mesmo O que você acha A Viviane O que você acha Clarice O comentário da Viviane Não, exatamente Acho que eu falei Acho que ela escreveu E eu tinha lido É, muito bom Muito obrigado, Viviane Eu tenho mais uma pergunta Aqui Das que eu elenquei aqui Clarice Então a gente Falou das ODS Falou do home office Falou daquelas Que tem Um papel preponderante E a gente está dizendo Que o benefício De você Aplicar A série A família 41.000 Na sua organização De FM Torna No meu entendimento A sua estrutura Organizacional Que provê Os serviços De FM Para a organização Que você está inserido Tudo isso Muito mais organizado Então Eu tenho o seguinte Pensamento Quando eu consigo Organizar A minha O meu departamento De FM Aplicando A série 41.000 É como se eu estivesse Agora Com todas as minhas Ferramentas Nos lugares certos É como se eu estivesse Na minha central Ali de comando Cada caixinha Cada ferramenta Está cada coisa No lugar Então Quando eu sou desafiado A atender Sou desafiado A aderir A uma das 17 ODS Eu sei onde está A ferramenta Que eu vou usar Eu vou lá Ela está no lugar Eu não preciso ficar Quebrando a cabeça Mirabolando Criando planos Etc Eu já estou estruturado Eu apliquei A 41.000 Na minha organização Então as ferramentas Estão lá disponíveis Visíveis E eu posso aplicá-las Você enxerga Dessa maneira Clarice Sim Eu enxergo O referencial Da norma Como um guia É um passo a passo Mesmo Se você segue aquilo Você cobre tudo E também Com a estrutura De governança Porque agora A gente está Com o Que ela leva Agora é ESG Tudo é ESG Agora É o G A 41.001 É o G Então se você segue A 41.001 Você tem a governança Você tem essas caixinhas Todas Aquela teia Toda armada E você já sabe Olhando para a sustentabilidade Que seria o E E o S Porque o E E o S São essas 17 aqui Então o G Vai fazer as 17 acontecer Então Eu acho que daria Para fazer até o alinhamento Da 41.001 Com os ESG Do E, S e G Né? Uma boa ideia Fica aí Já um Um pensamento Para um próximo webinar Talvez a gente Aprofundar o tema Por aí Muito bacana Gente Nós estamos aproximando Aí do Do final Da nossa Do nosso evento Do nosso webinar E eu tenho que convidar Aqui A Irimar A nossa presidente Da Abrafac Para falar Algumas palavras Aqui também Conforme a gente Alinhou Irimar Irimar Olha Olha Deu certo É quando a gente Quando faremos A entrega O prêmio Maravilhoso Um segmento Um segmento Um segmento Muito mais fortalecido Com essa união Como eu gosto De falar Os meus três S Saúde Sabedoria E sucesso Para todo mundo E que venha o próximo evento 24 de novembro Estamos aí Com o evento Bacanérrimo Com gente Do bem Como é o caso Da nossa querida Clarice E do nosso Amado Mauro Um beijo grande Para vocês Gente Boa noite Gente Boa noite Muito obrigado Tchau Tudo de bom Obrigada